Olá, antagonistas! Hoje acaba o recesso parlamentar, deputados e senadores voltam ao trabalho aqui em Brasília e a prioridade do governo é aprovar a reforma da Previdência. Amanhã, terça-feira, Arthur Maia, relator da proposta, deve apresentar um novo texto com mais concessões. Os contadores de voto do Planalto sabem que ainda não têm os 308 votos necessários para aprovar esta PEC. E Rodrigo Maia, presidente da Câmara, já não está mais tão disposto assim a colocar em votação essa matéria na semana seguinte ao Carnaval. Hoje, o juiz Sérgio Moro começa a ouvir as testemunhas no processo que acusa o ex-presidente Lula de receber vantagens indevidas no sítio de Atibaia. Na quarta-feira, o duplamente condenado, Ficha Suja, lançará sua pré-candidatura nas Minas Gerais do governador petista Fernando Pimentel. Essa pré-candidatura seria lançada inicialmente apenas depois do Carnaval no Nordeste, mas o PT decidiu antecipar mais esse factóide. E falando em Lula, amanhã, terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes levará a julgamento na primeira turma do STF duas ações que envolvem diretamente situações de presos condenados em segunda instância. Será oportunidade para nós conhecermos os votos dos ministros que compõem essa turma antes de o caso Lula ser pautado no plenário da Corte. Amanhã, também, o ministro Luiz Fux tomará posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral no lugar de Gilmar Mendes. O ministro carioca pretende avançar na discussão sobre fake news durante a campanha eleitoral e provavelmente terá de pautar a análise sobre a elegibilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na pauta econômica, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, terá sua primeira reunião de 2018 nesta semana. Se confirmada a estimativa do mercado, a taxa básica de juros da economia, a Selic, tem tudo para cair ainda mais. Seria a décima redução consecutiva, fazendo com que os juros chegassem a 6,75% ao ano. Um bom dia e uma boa semana. Legenda Adriana Zanotto